Treta na raiva. Funcionária acusa grupo Ailey de plagiar as calças jeans. Lee Serafin é altamente criticado por sua participação no Coachella. Fãs reclamam da nova música do Stray Kids, que ainda nem foi lançada. Essas e outras notícias, agora no Jornal da Frost. Boa noite. Hoje vocês saberão das notícias mais causadeiras que aconteceram no K-Pop nesse mês de abril. Caso você não tenha ouvido direito, eu vou repetir. Nesse vídeo, eu vou dar as notícias que aconteceram no mês de abril. Por que eu tô colocando ênfase nisso? Porque tem gente que fica nos comentários dizendo Ah, você fica dando notícia antiga? Essas notícias aconteceram há quase um mês atrás? Esse é o objetivo do Jornal da Frost. Dar as notícias que aconteceram no mês. Eu falo isso todo início de vídeo. Eu vou dar as notícias que aconteceram no mês. Você tá brava? Vamos começar. Treta, confusão e gritaria. No final desse mês de abril, a CEO da Adore pegou várias sacolas de cocô e jogou num ventilador, instaurando o caos na Hybe. Pra quem não sabe, a Adore é uma das subsidiárias da Hybe, da qual o Girl Group New Jeans faz parte. E recentemente, Min Hee Jin, que é a CEO da Adore, acusou a B-Lift Lab, que também é uma das subsidiárias da Hybe, de usar os conceitos do New Jeans no seu novo Girl Group, o Eyelet. Após o debut do Ayelet, muitas pessoas passaram a apontar as semelhanças entre o conceito delas e o do New Jeans. E a acusação de Min Hee Jin de plágio foi a gota d'água. Então, se de um lado nós temos a Hybe tentando expulsar Min Hee Jin do seu cargo de CEO, do outro nós temos a Adore, supostamente tentando se tornar uma empresa independente. E não para por aí, Min Hee Jin continuou falando, se teve uma coisa que ela fez, foi falar. Dentre suas declarações, a CEO da Adore acusou o presidente da Hybe de copiar as suas ideias para a criação do grupo BTS. Ela disse isso? Depois de acontecer auditoria e coletiva de imprensa sobre esse assunto, a Hybe informou que apresentará uma queixa formal para Min Hee Jin. E no meio de todo esse bafafai e kikiki, tem pessoas que estão do lado da Hybe, outras que estão do lado da CEO da Adore. Eu tô do lado da treta. E aproveitando que estamos falando do Eyelet, o grupo se envolveu em mais uma polêmica ao anunciar o nome do seu fandom. Através de uma transmissão no Everse, as meninas anunciaram que os seus fãs passariam a ser chamados de Lily, que é um nome inspirado na flor lírio. Entretanto, muitos internautas desceram o pau nas meninas, dizendo que esse nome é muito semelhante ao do fandom da Lisa do Blackpink, que é Lilis. Ah, gente, pelo amor de Deus. Se fosse igual, eu entenderia, mas não é. É parecido, mas não é igual. Mas isso rendeu várias discussões nas redes sociais, o que acabou fazendo com que a Belift Lab se pronunciasse, dizendo que irá escolher outro nome para o fandom do Eyelet. E até o momento da gravação desse vídeo, os fãs do Eyelet estão órfãos de nome. Preparem os seus bolsos. Presidente da Hybe, caraca, eu só estou falando da Hybe hoje, revela ter planos para fazer show do Blackpink, do Seventeen na América Latina. Segundo o portal Cidale, o chefão da Hybe está de olho no consumo do mercado latino-americano. Então sim, ele sabe que você se endivida para comprar fotocard. Segundo o artigo do mesmo portal, Seventeen virá para a América Latina ainda no final deste ano. Então é como diz aquele ditado. A Ju, mas sim! Ele voltou. O castigo do monstro. No dia 24 de abril, a Spot TV News divulgou que o programa da Eminet, Roll to Kingdom, irá retornar na segunda metade desse ano. Para quem não conhece, Roll to Kingdom é um programa de competição de boy groups. Em sua edição anterior, o reality contou com a participação de Pentagon, Onf, Golden Child, The Boys, Very Very, One Us e Two One. E o grupo vencedor ganhou a chance de competir no programa Kingdom. Olha, eu gosto de assistir esse programa, tá? Eu também gosto de assistir o Kingdom, porque os boy groups entregam performances babadeirísticas. Mas eu não gosto do caos que acontece nos bastidores. É os idols sobrecarregados, é rumor de boicote, é distrato com os grupos. Só aquela coisa, né, que a gente já espera da Eminet. Mas tomara que dessa vez, vocês aí da Eminet, melhorem, viu? Nada de ficar editando as cenas fora de contexto. Deem uma sala apropriada para os idols ficarem, tá? Nada de jogar eles numa vala. E deem pelo menos uma bolacha creme cracker para eles comerem. Agora nós vamos dar voz aos nossos patrocinadores. Assista o anúncio. E lá vamos nós, de novo. Lee Serafin volta a receber fortes críticas em relação às suas habilidades vocais. O momento da vez foi sobre suas performances no Coachella. O Girl Group, que se apresentou nos dois finais de semana do festival, recebeu diversos comentários ruins em relação a ambas performances. Apesar da segunda apresentação ter sido visivelmente melhor que a primeira, ainda assim, elas foram criticadas pelo aumento de uso de back vocals. E elas foram criticadas até pela roupa que elas estavam usando, porque muitas pessoas declararam que eram mais simples que a da primeira apresentação. Em meio a isso, Sakura desabafou por meio de uma carta publicada no Everse. O que significa estar no palco? Trata-se de apresentar uma imagem perfeita? É para entreter o público? Ou trata-se de executar a performance com perfeição, sem cometer um único erro? Eu queria criar um stage que mesmo quem não nos conhecesse, quem ouve nossas músicas pela primeira vez, achasse incrivelmente divertido. E acredito que minha determinação se concretizou e conseguimos entregar um melhor desempenho. Além disso, ela também falou sobre a importância de se utilizar das imperfeições e dos desafios como um meio de fazer o grupo crescer e melhorar ao longo de sua jornada. Ela também pediu para que as pessoas parassem de fazer comparações com outros grupos de K-pop e agradeceu o apoio que vem recebendo de seus fãs. E não para por aí. Com essas apresentações do Lee Serafin no Coachella, uma das integrantes que mais vem recebendo ataques nas redes sociais é a Onche. Tanto que em uma de suas recentes postagens em seu Instagram pessoal, a idol recebeu mais de 26 mil comentários, sendo diversos deles falando sobre o seu desempenho vocal no Coachella. E com toda essa onda de ódio acontecendo, até o Instagram teve que intervir. Ao fazer comentários na publicação de Onche, a plataforma exibia avisos como Bem-vindo à conversa. Ao comentar, trate outras pessoas com respeito. E assim, galera, a gente precisa lembrar que a Onche tem apenas 17 anos. Eu acho válido a gente fazer críticas quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, mas quando essas críticas se tornam ataques de ódio, aí eu já acho que você é um desempregado que não tem mais o que fazer da sua vida. Guerreiros Fãs do grupo Rise exigem o retorno de Sun Han ao grupo de novo, mais uma vez, novamente, uma vez mais. O idol está em atos desde novembro do ano passado após ser envolvido em polêmicas. A partir daí, o boy group vem promovendo com seis integrantes e os fãs seguem exigindo a volta de Sun Han. O momento da vez foi quando o Rise foi flagrado nas ruas da Bélgica gravando vídeos e os fãs que estavam ali ao redor assistindo ficavam constantemente gritando a seguinte frase Rise é sete. Além disso, durante o Music Bank, que também aconteceu na Bélgica, no qual, inclusive, o Rise se apresentou, diversos fãs do grupo distribuíram cartazes e panfletos que exigiam a volta de Sun Han. E assim, honestamente, conhecendo a SM, eu acho que ele não vai voltar. Ela não vem mais! Vem mais! Más notícias. Mark Twan, do GOT7, adia os seus shows solo na América Latina. Isso se deu por conta de recomendações médicas. A DNA Management, sem dar muitos detalhes, anunciou que, devido ao estado de saúde de Mark, o cantor deveria evitar esforços físicos nas próximas semanas. Por isso, seu show no Brasil, que estava marcado para acontecer no dia 30 de maio, foi adiado para 11 de julho. Vejamos pelo lado bom. Mas tem pra você arrumar dinheiro? E eu sei que você não vai arrumar. Porque você não tem emprego. A idol perde a consciência após ser atingida por uma bola de beisebol. No último dia 16, o grupo ITILING compareceu a um jogo de beisebol que aconteceu no Gotok Sky Dome, em Seul. O girl group se apresentaria no intervalo do jogo, entretanto, durante a partida, Cho Won, uma das integrantes, foi atingida por uma bola de beisebol na nuca, o que a fez desmaiar. A idol foi levada imediatamente à enfermaria do local, onde recuperou sua consciência, e em seguida ao hospital mais próximo para exames adicionais. A apresentação do ITILING foi cancelada e Cho Won interrompeu todas as suas atividades para se concentrar em sua recuperação. É... Essa notícia fez eu lembrar do tanto de bolada na cara que eu já levei na educação física. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like pra eu entender que vocês querem que o Jornal da Frost retorne no mês que vem. E é claro, não se esqueça também de se inscrever no canal, porque se você estiver inscrito, você vai saber quando eu postar o próximo episódio desse quadro aqui no canal. Se inscreve! Agora eu sou mulher de militar. Nesse mês de abril, infelizmente, Taeyeon do NCT se alistou no exército. O líder do NCT deu início ao seu serviço militar na marinha coreana no último dia 15. A previsão de dispensa de Taeyeon, sim, ele mal entrou e eu já estou pensando no dia que ele vai ser dispensado, é para o dia 14 de dezembro de 2024. Ou seja, ele vai ficar 609 dias fora. E uma notícia que chamou a atenção foi que após os primeiros dias de treinamento, Taeyeon se tornou líder do primeiro pelotão da marinha. Ou seja, o cara nasceu para ser líder, né? Além de que para quem já lidera 25 crianças, um pelotão não é nada. Aí uma coisa que me perguntaram bastante foi como que foi a minha reação quando eu vi o Taeyeon pela primeira vez careca. Tem um vídeo que consegue resumir bem o que eu senti e eu vou colocar ele aqui agora. O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é esse. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! Exposed da SM Entertainment. Funcionários da empresa colocam a boca no trombone e revelam o caos interno que está acontecendo. Esse Exposed aconteceu na plataforma Blind, que é um aplicativo feito para as pessoas reclamarem anonimamente dos seus empregos. Tem coisa melhor? Não. Nessa plataforma, um funcionário da SM revelou que a empresa finge proteger os seus artistas. Relembrando que em um curto período de tempo aconteceram diversas situações desagradáveis como Aido falando sobre sentimentos dolorosos em sua live de aniversário, outro recebendo mensagem de Satsang xingando ele, A Boá tendo que enfrentar comentários de ódio durante anos, que nesses últimos dias se intensificaram e acabaram fazendo com que ela arquivasse as suas redes sociais, e até mesmo funcionários da empresa sendo xingados na internet. E adivinha? A SM não move um dedo para lidar com essas situações. E esse mesmo funcionário que fez o Exposed escreveu o seguinte, Há quanto tempo passou o período de aviso salarial e ainda não nos informaram sobre o nosso salário? E ainda temos que trabalhar? Sério, se você vai tratar seus funcionários como Pelo menos proteja os artistas, por favor. Aí eu te pergunto, quantos direitos trabalhistas mais a SM vai quebrar para fechar as portas? Agora eu entendo o Hei-chan na live lá, quando pediram para ele comprar a SM? Comprar essa caçamba de lixo? Eu, hein? Cês tão é doido. Nova fase. Nesse mês de abril, a GF Entertainment anunciou a mudança no nome do boy group Kingdom. Após discussões internas, a empresa decidiu que seria uma ótima escolha para alterar o nome do grupo Kingdom para The Kingdom. Segundo boatos, essa alteração teria sido feita para facilitar as buscas sobre o grupo na internet, já que Kingdom é um key drama muito famoso da Netflix e também a Mnet possui um programa com esse mesmo nome. Mas, se esse era o grande problema, a empresa não devia ter alterado o nome do grupo para um nome assim mais único. Porque, se eu pego aqui o Google e digito The Kingdom, me aparece um filme estrelado pelo Jamie Foxx. Ou seja, essa alteração que a empresa fez foi uma mudança da água para o H2O. Mãe Tik Toker. Recentemente, um dance cover da música X do Baby Monster viralizou na rede vizinha e atualmente conta com mais de 10 milhões de visualizações. Isso porque a dançarina do vídeo se trata de ninguém mais, ninguém menos que a mãe da Chiquita do Baby Monster. Os internautas ficaram não só encantados com a desenvoltura e o carisma dela, mas também surpresos com a sua aparência jovial. O que fez muitos acreditarem que a mãe de Chiquita teria tido sua filha muito jovem. Mas, na verdade, não. Porque, atualmente, ela possui 42 anos. Se você ficou curioso para saber qual é o segredo da mãe de Chiquita, veja esse vídeo. Acreditem ou não? Essa safada tem 62 anos. Mas ela tá conservada. Se quiserem ter essa cara quando tiverem 62, eu sugiro que comprem produtos Ivone. Bora assistir o anúncio para eu conseguir comprar leite para o pinguim? E veio aí o pronunciamento de Riona. No dia 18, a cantora participou de uma entrevista no canal de Jo Rion Ah no YouTube. Um dos assuntos comentados por Riona foi seu polêmico relacionamento com Jo Rion. Para quem não conhece, Jo Rion esteve envolvido no escândalo do Bernie Sun. Apesar de ele não ter diretamente cometido o crime, ainda assim ele tinha conhecimento dos atos, pois ele fazia parte do chat onde eram compartilhadas as ações criminosas. Riona, quando questionada na entrevista se sair com seu namorado era algo difícil devido ao assédio do público, a idol respondeu o seguinte. Uma vez, fomos ao shopping de Hyundai e as pessoas nos viram juntos. Mas, felizmente, todos cuidaram de suas vidas. Fiquei muito agradecida por isso. Como as pessoas não nos incomodaram nesse dia, decidimos sair mais vezes. É porque assim, Riona, normalmente as pessoas param os famosos na rua, pede foto e tal, quando é alguém que a gente admira, sabe? Quando é alguém que a gente gosta. Digamos que a sua imagem nos últimos dias, perante a mídia, não está das melhores. E eu queria deixar aqui bem claro, mais uma vez, que eu não apoio ficar jogando hate em K-idle, tá, galera? Eu tenho absoluta certeza que você tem coisas mais relevantes para fazer da sua vida. Eu acho que quando você quer deixar de apoiar um artista, o melhor que você pode fazer é simplesmente parar de consumir o conteúdo que ele produz. Enfim. Além disso, a Riona também comentou sobre as críticas que vem recebendo em relação ao seu relacionamento. Ela falou o seguinte. Sendo sincera, sempre fui muito atenta ao que as pessoas pensam. Mas se preste atenção nisso, e busco apenas a aprovação do público, haverá momentos em que perderei a minha felicidade. Então, em vez de buscar a aprovação das pessoas, eu me concentro em mim mesma agora. Tradução. Não é porque eu defendo o direito das mulheres na internet, que eu não vou me relacionar com um cara que esteve envolvido em um crime que violentou diversas mulheres. Oxe, eu, hein? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E temos Lightstick novo na área. Nesse mês de abril, a SM Entertainment revelou um novo modelo de Lightstick para o NCT. A grande novidade é que o design permite a alteração da logo da Lightstick para as diferentes subunits do grupo. Ou seja, os fãs podem colocar o logo do NCT 127, NCT Dream, NCT Wish ou Wave. Sim, eles esqueceram o NCT do Jejong. O novo modelo dividiu opiniões na internet. Enquanto alguns internautas gostaram dessa ideia de alterar a logo da Lightstick, outros disseram que o design anterior é bem mais bonito. Agora, eu, como fã do NCT, eu vou dar a minha opinião. Essas logos da Lightstick, do NCT Dream e do NCT 127 não lembram nem um pouquinho os grupos. Durante todos os seus anos de carreira, o NCT Dream e o NCT 127 já tiveram várias logos bem mais simples e bem mais bonitas que com certeza se colocassem essas logos ia remeter bem mais a essas subunits. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, se você for lá no site da SM para comprar essa nova Lightstick, você vai ver que eles só estão vendendo as diferentes logos com bastão. Ou seja, se você quiser ter a logo de cada subunit do grupo, você vai ter que comprar quatro bastões diferentes, em outras palavras, quatro Lightsticks. E isso acaba fazendo com que esse design de trocar a logo do Lightstick seja inútil. A SM está chamando a gente de trouxa assim na nossa cara. Agora nós iremos entrar no nosso quadro de previsões, em que o Senhor Tubarão vai contar pra gente quais serão os próximos lançamentos no K-pop. Senhor Tubarão, é com você. Boa noite. Vamos agora descobrir quais comebacks estão por vir nesse mês de maio. Vem aí, vem aí, vem aí. D.O. do Exo fará seu comeback solo no dia 7. O artista retornará com o mini álbum Blossom, que contará com seis faixas, inclusive a música título, que se chamará Mars. Prontos para terem seus ouvidos abençoados? Dia 8 teremos comeback de um grupão. Literalmente grupão. Bem ao mesmo. Triple S retornará nesse mês com todas as suas 24 integrantes. O Girl Group lançará o álbum Assemble 24, que terá 10 músicas, sendo Girls Never Die a faixa título. Então vocês já sabem, né? Vai ser 5 segundos pra cada integrante cantar. Estreis, vocês estão prontos? O grupo Stray Kids está se preparando para lançar o single Love My Breath no dia 10 de maio. E não é só isso. A música será uma colaboração com o cantor Charlie Puff. Depois do anúncio desse feat, muitos Strays ficaram descontentes, pois Charlie Puff não tem uma boa imagem entre vários fãs de K-pop. Há pessoas que o acusam de se aproveitar da fama de artistas que estão fazendo sucesso. Muitos também relembram os momentos em que ele se envolveu em polêmicas por falar demais. Outros o veem apenas como um biscoiteiro. E a pergunta que fica é... Quem faz o melhor biscoito? Charlie Puff ou o Félix? Zero Base One fará comeback com seu terceiro mini álbum chamado You Had Me At Hello. Após lançarem o single suíte no último mês, o boy group promete retornar com a faixa título Feel The Pop. Prontos para o lacre dos divos? A mamãe está voltando. Sujin retornará no dia 23 de maio. Esse marcará o primeiro comeback da artista após o seu debut de solo que ocorreu no ano passado. O segundo EP de Sujin se chamará Reese. E... Será que é pedir muito que ela faça um feat com o The Idol? E mais uma vez os ARMYs sendo muito bem alimentados. A RM do BTS lançará um álbum novo no dia 24, com 11 músicas no total. O segundo álbum solo do artista se chamará Right Place, Wrong Person. E Atos? Os meninos do BTS não sabem o que é isso. Mesmo passando por momentos conturbados, New Jean segue com seus planos de comeback. O retorno ocorrerá no dia 24 de maio. Vamos torcer para que a CEO da DOR não toque fogo na hype até lá. Deus ouviu minhas preces. Expo terá finalmente o seu primeiro full álbum. No dia 27 de maio, o Girl Group lançará o álbum Armageddon. Inclusive, após o lançamento, elas farão dois shows especiais na Coreia do Sul. E o que me chamou a atenção é que na foto de divulgação, a Winter, aparece todo mundo. Menos a Winter. Trabalha e trabalha. 8 Sears também fará comeback em maio. O Boy Group vai lançar seu décimo mini álbum, que se chamará Golden Hour Part 1. O retorno dos Kindles está previsto para o dia 31. Vem aí uma coisa muito forte. E, até o momento, essas são as previsões para o mês de maio. Tubarão, você tem que falar também quais são os comebacks que já aconteceram em maio. Que já aconteceram? É, porque quando você não fala os comebacks que já aconteceram no mês, o pessoal nos comentários fica achando que eu não apoio esses artistas. É que se eu for falar os que já aconteceram, aí é mais trabalho, né? Pois faço o seu trabalho. Tá, então se é para falar os que já aconteceram, hoje tivemos comebacks da Riona. De quem? Da Riona. Ah, então não precisa não. Boa noite.